Que nem questão de sensitividade, mas é questão de tipo assim, mano, quando... Você sabe quando a pessoa tá na maldade e eu tá de boa intenção, você consegue sentir. Sim. Por mais que você tente, você consegue sentir. Pequenas atitudes já revelam, tá ligado? Sim, sim. E quando houve esses comentários, em nenhum momento desse eu se abalado e tipo, porra, véi, vou deixar de produzir, se dá vergonha do que a galera ia falar. Eu nem, ó, eu só fiquei sabendo desses comentários quando eu já tava aqui, ó. Porque tu tava tão focado. Porque eu tava tão focado que eu não olhava pras pessoas. Teve uma época na minha vida que eu comecei a olhar. Eu saí um pouquinho do foco do Gabriel. E foi quando as coisas começaram a ficar paradas. Quando eu percebi isso, eu digo, ei, peraí, tirei o olho e voltei pra mim. Então, essa é outra dica que eu também dou pra vocês. Não foque nos outros, já que o Manita falou. Foque em você, que você vai tá pensando em você e tudo que vier vai vir pra você. Exatamente. Cara, não vai ser. Fiquei forte porque realmente é a realidade das coisas. Se eu ficar prestando atenção a você no que você faz, no que você tá fazendo, Eu vou esquecer de mim. Entendeu? Eu sempre digo a todos os influenciadores, eu digo, minha gente, vocês têm que parar de estar observando a conficha do outro, a vida do outro. Exato. E vocês acabam se frustrando com isso. Vocês têm que correr atrás dos seus objetivos e parar pra olhar o que você quer da sua vida. Porque quando você para pra olhar sobre você, você consegue alcançar seus objetivos. As pessoas não vão se mover pra te ajudar em nada. Então, assim, se você não colocar em quanto mais iniciativa pra correr atrás do seu negócio, ninguém vai. Verdade. É acreditar, né? As pessoas querem viver bem, mas nunca melhor. É, ó. É. Vou dizer uma parada. Parece até com a incidência. É, lá. Ontem, ontem, não sei se deu pra escutar, mas Marcela meio que, tipo, fala uma parada que é muito real. Ontem eu tava lendo um livro que eu tô finalizando e eu falei exatamente isso, que é uma frase de Platão, que fala assim, pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias e pessoas fúteis falam sobre pessoas. Balão, pai. Calma, calma. Mas não, mas papo 10. A pessoa que tu acha, pô, tu falou uma parada aqui que é muito real. Tu acha que se tu não tivesse focado nas tuas coisas, tu não tivesse comprometido e tal, tu ia estar com o tempo de tal na vida das pessoas? Não tem, mano. A pessoa que tá comprometido com você mesmo, que tá focado nas suas coisas. Pô, eu tenho um propósito ali, eu tenho que chegar em tal coisa. Tô aqui, pai. Eu não tenho tempo pra o que estão falando de mim, pra o que as pessoas pensam de mim ou pra vida de... Eu tô aqui na minha, ó. Porque se você não fazer pra você, ninguém vai. É isso. E essa parada, as pessoas... Mano, ninguém liga pra tua dor, pai. Papo 10, eu posso ser teu amigo o mais próximo possível, mas a tua dor e a minha, eu sempre vou colocar a minha prioridade. Por mais que eu tenha um sentimento gigante. E não é questão de egoísmo. Mas é o natural da vida, pô. E outra coisa também que... As pessoas não ligam pra... É isso, velho. E outra coisa... Quando você encara a vida dessa forma, mano, eu acho que você se blinda de se frustrar de muita coisa. Mas é isso. Sacou? É isso aí mesmo. Você se blinda de se frustrar de muita parada, velho. E outra coisa também, que tem muita gente que não consegue enxergar dessa forma, mas eu enxergo e quero passar pra vocês. Todo mundo... Mas é difícil você enxergar dessa forma. Eu sei. Eu sei como é. Todo mundo consegue enxergar. Eu sei como é. Sei muito bem. Mas todo mundo nessa Terra, gente. Todo mundo tem um destino final. Tem o seu sucesso. Todo mundo. O segredo é qual caminho você vai levar pra chegar nele. Então assim... Concordo. Sabe? Cada um tem seu tempo. Isso é uma coisa. Sim. Concordo. Cada um tem sua forma de viver. Sim. Então, por exemplo, eu tô aqui e o meu ponto de sucesso é aqui. Eu posso ter uma linha de pensamento e chegar aqui, ó. Pum. Bem rápido. Verdade. Mas a sua linha de pensamento faz isso aqui, ó. Arruguei isso aqui. Vem pra cá. Não sei o quê. E chega aqui depois de 10 anos. Mas chega. Mas chega. Então assim, vai demorar. Vai demorar. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Quem sabe disso é a gente. Não é. É o destino e ele. Então, tem calma. Vai fazendo do seu jeito. Se respeite. Respeite o seu tempo também. Se você não tá bem, não grave. Se você não tá bem, não trabalhe. Descanse sua mente. Teve uma época que eu tava só assim, ó. Só assim. E eu não conseguia assistir nada. Tão preocupado com números, com coisas. Eu disse, pera aí. Deixei de lado e fui assistir uma série. Que a série era... Como é o nome da série? Elite. Sim. Pronto. Que inclusive... Eu tinha assistido já, só que eu ia... Eu fui assistir a nova temporada. Sim. Quando eu assisti a nova temporada, eu fiquei assim, ó. Eu tava tão bem assistindo. Quando eu terminei de assistir e acordei no outro dia. À disposição de gravar. Veio novos projetos na minha cabeça. Só pra entender que comigo foi a mesma coisa. E foi Elite que eu assisti também. Essa série. Eu tava lá em Carneiros, pô. Amigo. Eu parei três dias da minha vida pra assistir Elite. Amigo. Eu comecei... Eu falei que eu assisti em casa, amigo. Não, porque eu tava viajando. Eu coloquei um... Depois que eu assisti Elite, eu me enxerguei. Comecei a ver... A ter ideias de novas coisas. E eu disse, caralho, o que é isso? É, exato. Olha o que é isso. Como foi? É real isso. Não é real. Às vezes só... Ainda bem que ele tá falando que... É real, é verdade isso. Mas, gente. É sério. Parem. Aproveitem vocês. Assistam. Pesquisem. Leiam bastante. É muito bom. É muito bom, mano. Não fica só no celular, gente. Isso aqui é um vício que... É foda. Dá dinheiro. Sabe o que eu percebo, mano? É muito bom.